Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal para você que assim como eu é completamente viciado em Astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de aspectos astrológicos. O que são aspectos? Olha só, eu sempre recebo essa pergunta e todo mundo... Essa pergunta é fundamental em absolutamente tudo na Astrologia e as pessoas não entendem muito bem. Está todo mundo sempre me perguntando isso nos comentários. Então eu decidi fazer vídeos a respeito de aspectos astrológicos e vai ser uma nova série que eu vou começar agora no canal. Olha, aspectos... O que é aspectos? São graus entre signos, entre planetas, entre signos também, claro, obviamente. Mas vamos falar o seguinte, suponhamos eu sou virginiana e aí suponhamos que existe uma pessoa que é capricorniana. Então meu sol em virgem faz trígono com a pessoa que tem o sol em capricórnio, tá? Trígono é o que? É um aspecto entre signos do mesmo elemento, planetas que estão localizados em signos do mesmo elemento. Para explicar melhor. Agora vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tenha vênus em touro e a outra pessoa que tenha vênus em peixes. Esses signos fazem cêstil entre si. Cêstil é o que? É um aspecto de 60 graus ao passo que trígono é um aspecto de 120 graus. Cêstil, certo? O cêstil, ele vai pegar signos que são de elementos compatíveis. Então os signos de terra fazem cêstil com os signos de água. Já os signos de ar fazem cêstil com os signos de fogo. O trígono é... Signo de terra faz aspecto com o signo de terra e assim vai, sempre no mesmo elemento. Trígono e cêstil são aspectos harmônicos, certo? Então quando a gente tem um aspecto de trígono, a gente tem o que? Harmonia entre eles, a gente tem facilidade, a gente tem a energia fluindo bem. Seja no nosso mapa ou seja no mapa de sinastria. Que todo mundo sempre me pergunta e é claro que eu vou falar sobre esses assuntos todos. sobre os aspectos no nosso mapa e também os aspectos em sinastria. Então por exemplo, uma pessoa de signo tal, eu combino com tal, eu não sei, eu queria saber se eu combino com... Bom, isso tudo tem que ver aspecto no mapa inteiro, tá? Não basta olhar só o sol. Aí a gente tem a quadratura, né? A quadratura é um aspecto de 90 graus. 90 graus são os signos de mesma energia. Por exemplo, signos cardinais. Ares fazendo quadratura com câncer. Peixes fazendo quadratura com sagitário. E por aí vai, certo? São as mesmas energias. E são sempre entre elementos que não são compatíveis entre si. Então por exemplo, Ares faz quadratura com câncer, né? Câncer é água e Ares é fogo. Fogo não combina com água, certo? Fogo não combina com terra. Ar não combina com água. Ar não combina com terra. Fogo e ar combinam entre si. Terra e água combinam entre si, tá certo? Então tá. Sempre que a gente tem quadratura, a gente tá falando de um aspecto difícil, um aspecto pesado, um aspecto complicado, entre signos que fazem graus de aproximadamente 90 graus. Quanto mais perto de 90 graus, mais a energia da quadratura é forte. A quadratura é um aspecto muito difícil, que mostra uma dificuldade. Claro que tem sempre uma possibilidade de crescimento, mas ela é difícil. Difícil de lidar, certo? E aí a gente tem a oposição. O que é a oposição? Também é um aspecto difícil. Porém, ainda é muitas vezes mais fácil do que a quadratura. Por quê? Por exemplo, virgem faz oposição a peixes. Tá no mesmo eixo. Peixes e virgem são o eixo do serviço. São signos que combinam muito entre si, porque eles têm muita coisa parecida. Só que ao mesmo tempo, um é oposto ao outro. Ao mesmo tempo, eles se completam. Eles são opostos, complementares. Então, os opostos complementares, eles também podem trazer muitas dificuldades se eles não souberem se adaptar. É claro que eu vou explicar isso tudo muito, muito, muito mais a fundo, mais pra frente, certo? Agora, vamos falar do quincúcio. O quincúcio é um aspecto de 150 graus. Então, vamos recapitular os graus, né? Sextio é um aspecto de 60 graus. Trígono é 120 graus. Quadratura, 90 graus. Oposição, 180 graus. E aí, a gente tem o quincúcio, que é 150 graus. E o quincúcio é o famoso conhecido como escravo astral. Também é muito, muito, muito difícil. Esse aspecto é complicado, mas ao mesmo tempo que tem muita tensão e muita dificuldade, ambos se agregam muito e tem muito a aprender e a evoluir um com o outro. E é um aspecto que sempre permite muito crescimento. Então, por exemplo, touro é escravo de Sagitário. Ares é escravo de Escorpião. E assim vai, certo? São aspectos de 150 graus que tem dificuldade, mas, claro, tem também qualidades e tem facilidades e tem coisas que um melhora na vida do outro. Se souberem aproveitar a energia do quincúcio, também não é compatível. Então, como eu falei, é sempre entre elementos incompatíveis, assim como a quadratura. Além desses aspectos considerados aspectos maiores, a gente tem também aspectos menores. Que a gente não vai entrar aqui, porque senão vai ficar muito difícil a gente aprofundar tanto e falar tanto. E aí é um assunto mais para um curso extensivo de Astrologia, porque realmente pesaria muito. E a gente também não fica assim, não é tão importante a gente olhar esse tipo de aspecto no mapa quanto é olhar um trígono, por exemplo. Então, toda vez, existe uma comparação que eu vi uma vez, eu não me lembro qual texto de Astrologia era, se era um livro, se era alguma postila de curso, eu não me lembro. Eu sei que eu vi um texto que é muito, muito legal, que dá um exemplo muito legal a respeito de aspectos trígono, esteixo, versus oposição, quadratura, quincúcio. Na verdade, estava dando esse exemplo a respeito de quadratura, da dificuldade que gera a quadratura. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que você quer esquiar montanha abaixo, você quer fazer um exercício de esqui. E aí você vai pegar e vai descer aquela montanha fazendo o seu exercício, o seu esporte radical, bacana, e você vai descer aquela montanha, certo? Descer a montanha é fácil, tem essa dificuldade, claro, mas descer a montanha é fácil. Não tem tanto esforço físico para você descer essa montanha. Para baixo, todo santo ajuda, certo? Então, trígono e sexto é como descer essa montanha. Agora, a quadratura e a oposição e todo aspecto difícil seria como subir a montanha escalando para depois descer. Com esse exemplo fica bastante simples entender, né? Basta você lembrar que é muito mais difícil subir uma montanha para depois descer. Em compensação, você está fazendo dois esportes legais e com isso, o que acontece? Você está se divertindo mais, se exercitando mais e etc. Então, a recompensa talvez possa ser um pouco maior também, porque ambos aprendem um com o outro, certo? E agora, depois de fazer essa breve explanada nesse tema de aspectos, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer vídeos para vocês sobre cada um dos aspectos. E aí, por exemplo, o sexto, né? Ares faz sexto com gêmeos e touro faz sexto com câncer e gêmeos faz sexto com leão e aí depois câncer faz sexto com virgem e enfim, etc. Aí eu vou entrar em cada um desses aspectos e como que eles se completam e como que eles trabalham entre si, como que eles têm dificuldade, não importa qual seja a situação, qual seja o aspecto. E eu vou falar tanto em mapa pessoal quanto em sinastria. Para vocês, para a gente responder essa pergunta, eu combino com fulano? Aí fica mais fácil da gente entender. É claro que eu não vou ficar aprofundando muito, mas eu vou fazer sempre um compilado dessas energias para a gente poder compreender por alto como que funciona, o que combina com o que e etc. E eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem muito desse novo conteúdo. Eu sei que eu tenho que fazer ainda os últimos vídeos da série de como conquistar os signos. Esses vídeos eu tive um problema com o meu programa de edição, tá? Eu estou tentando resolver para eu poder fazer porque esses vídeos estavam lá no meu programa de edição e eu tive um problema com o meu computador, enfim. É uma longa história. Mas eu estou já resolvendo para poder fazer esses últimos vídeos para vocês porque eles já foram gravados há muitos anos, né? E eu acabei não editando, não postando para vocês esses últimos apenas. Se você quiser fazer seu mapa comigo, você pode comprar a leitura lá no meu site www.astrononimos.com.br Ou você pode entrar em contato comigo por e-mail, contato arroba astroanonimos.com.br Se você puder ajudar o canal com uma doação, você pode fazer um agradecimento logo abaixo aqui, abaixo do vídeo pelo YouTube. Ou você pode fazer uma doação por Pix ou por PayPal. E eu agradeço muito porque é muito importante a sua doação para eu conseguir manter esse conteúdo gratuito para vocês. É muito difícil, toma muito tempo, toma equipamento, toma material, sabe? É complicado fazer esses vídeos e muitas vezes eu acabo não fazendo porque eu tenho que me focar em outros trabalhos para eu pagar minhas contas. Então, se vocês puderem doar e ajudar, eu vou agradecer muito, muito, muito. Toda ajuda já é boa, tá bom? Além disso, uma ótima forma de você ajudar o canal é você curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, divulgar muito, espalhar para todo mundo. Falar para todo mundo, olha, vai lá, inscreve nesse canal, esse canal é legal, sabe? Não fica amarrando, não. Espalhe a informação porque isso ajuda, né? Quanto mais gente assistir no canal, mais eu consigo fazer esse conteúdo. Porque aí eu consigo ganhar algo de fato com visualização, que assim, com a quantidade de inscritos que eu tenho é impossível ganhar dinheiro com visualização no YouTube, certo? De toda forma, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu agradeço muito que vocês continuaram aqui depois de tanto tempo. Eu já falei isso lá no vídeo de previsões. E eu também falei que eu vou mudar um pouquinho o formato agora do canal. Eu vou colocar outras coisas. Vai ter tarô, vai ter, sabe, questões, coisas de esoterismo. Vai ter várias coisas que eu vou fazer no canal. Eu vou deixar mais dinâmico. Vou colocar as previsões. Vocês estavam pedindo há muito tempo essas previsões. Então, eu espero que vocês gostem do formato novo. Vai continuar tendo vídeo de astrologia como já tinha, certo? E eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vai ser uma comunhão interessante entre várias linhas de esoterismo que eu quero colocar aqui no canal. Não apenas a astrologia. Mas, claro, a astrologia continua sendo bastante importante e o carro-chefe desse canal. Eu acho que eu vou entrar com muita força com o tarô também, certo? Quem não gosta, é só não assistir o tarô, por exemplo. É só assistir os vídeos de astrologia. Eu vou continuar postando aqui e eu espero que todo mundo goste. Mas, se não gostar, não tem jeito de agradar todo mundo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa nova série. E um beijo enorme pra vocês. Eu adorei estar aqui. Eu adorei voltar pro canal. Tô muito, muito, muito feliz. E muito obrigada pela recepção maravilhosa que vocês me deram, sabe? Todo mundo feliz de eu ter voltado e tal. Foi muito, muito, muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, 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 tchau.